Fala líder, Jackson na área e seja bem-vindo ao Liderança em Ação. Você já ouviu falar da expressão do líder bombeiro, que fica o dia inteiro apagando incêndios, tem um problema, ele vai lá e resolve. Aí no outro dia aparece o mesmo problema, ele vai e resolve de volta. No outro dia aparece o problema de maneira diferente, ele vai lá e resolve novamente. Parece que ele está enxugando gelo, só que de problemas. E aí ele fica o dia inteiro no operacional e não tem tempo de fazer gestão. E isso acontece porque a maioria da liderança tem uma abordagem muito na consequência do problema, nos sintomas que o problema traz e não na causa raiz. E por isso nesse vídeo eu quero apresentar para você uma ferramenta espetacular chamada 5 porquês, que vai ajudar você a resolver o problema de uma vez por todas. Geralmente as pessoas para resolver um problema, elas fazem o primeiro porquê. Então ela pega aquela camada superficial, onde ela vai pegar uma consequência, um sintoma e vai trazer uma resolução. Porém o que está causando aquilo que está nas camadas mais abaixo, ela esquece. E aí esse problema volta a se repetir. E quando você tem uma abordagem dos 5 porquês, você vai fazer o porquê de cada camada, até chegar no último. E quando você chegar no último porquê, que é o quinto, você vai descobrir o que está causando tudo aquilo. E não precisa trazer uma solução para cada camada, você vai apenas na causa raiz. E quando você resolve essa causa raiz, e aí os outros problemas se resolvem automaticamente. Essa é uma visão muito mais ampla, que faz muito mais perguntas, te traz muito mais informações, e você consegue tomar uma decisão muito mais analítica. Você vai investir mais tempo usando a técnica, mas vai investir muito menos tempo com um monte de solução que talvez não resolva. Você vai economizar recursos. Então é uma técnica poderosíssima que eu vou te apresentar agora. Juntos podemos transformar a liderança. Se você está gostando do vídeo, já deixe seu like e ajude a espalhar essa mensagem. Se você tiver dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários que eu vou responder um a um. E a força máxima que você pode me dar é se inscrevendo no canal e compartilhando esse vídeo com os gestores que você conhece. Vamos lá, que para utilizar a técnica dos 5 porquês, eu vou precisar de um exemplo do dia a dia. E nesse exemplo, o Jackson é líder de uma equipe de desenvolvimento de softwares. E essa equipe está enfrentando atrasos recorrentes na entrega de projetos. E isso está gerando uma baita insatisfação. Mas não é corpo mole do time e também não é prazos muito apertados. E aí o Jackson chegou na reunião e vai utilizar a técnica dos 5 porquês. A primeira coisa que eu vou perguntar para a equipe é o primeiro porquê. O porquê estamos com problemas. E aí o time vai responder. Porque a gente não está conseguindo cumprir o prazo. E aí o time vai pedir uma solução. Ou contrata mais gente ou renegocie o prazo. Então esse é o primeiro porquê. Mas aí só está a solução superficial. Aí o segundo porquê é porque não estamos conseguindo cumprir o prazo. E aí o time vai responder. Cara, a gente está com um problema de comunicação. Esse é o segundo porquê. Eu podia simplesmente criar um plano de comunicação. Já está melhor, mas ainda não está onde a gente quer. E o terceiro porquê é porque estamos com dificuldade de comunicação. E aí o time vai responder. Porque tem muito retrabalho. Porque um não alinha com o outro quando terminou. Um não passa atividade para o outro. A gente já começa a melhorar um pouquinho. Quarta pergunta. Por que estamos tendo retrabalho? Por que isso está acontecendo? E aí a outra pessoa. Porque a gente não tem visibilidade do que o outro está fazendo. E aí o quinto porquê. Porque a gente não tem a visibilidade. E a resposta vai ser porque a gente não tem um sistema que consegue acompanhar o que cada um está fazendo. E a solução para esse problema é implantar talvez um trelo. Talvez algo mais automatizado. Algo mais caro, mais sofisticado. Mas sim fazer o acompanhamento para as pessoas terem visibilidade do que o outro está fazendo para não ter retrabalho. E aí quando eu resolvo isso, eu resolvo todos os outros problemas. Se você está pronto para levar a sua gestão para um próximo nível e deseja crescer na carreira, Apenas conhecimento não é o suficiente. Você precisa de direcionamento e acompanhamento de forma personalizada nas situações do seu dia a dia. Se esse é o seu objetivo, eu convido você a conhecer a mentoria Jornada do Líder, disponível no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Eu quero pegar você pela mão e ajudar você a se destacar, mesmo sendo um líder iniciante. Líder, essa é a forma que você vai investir tempo para você ir a fundo e resolver o problema na raiz dele. Não adianta você ficar só contratando mais gente, só negociando prazo, porque essa é uma solução cara. Quando você desce no funil do problema, nos 5 porquês, você consegue uma solução muito mais inteligente, com menos custo, que vai resolver o problema de uma vez por todas. Se esse conteúdo ajudou no seu desenvolvimento, o nosso canal tem vídeo segunda, quarta e sexta, às 18 horas e 1 minuto. Vídeos com ferramentas que vão trazer você para um novo patamar de liderança. Para isso, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nada. Um grande abraço e te vejo em breve.